Muito bem, estamos aqui com o Lafayette Weiss, passando aqui para conversar um pouquinho com ele. Vou colocar o instrumento aqui como símbolo da arte da viola, um dos maiores repentistas da história de Venturosa de Pernambuco e do Brasil. Eu não digo assim, Lafayette Weiss, porque eles têm que haver um reconhecimento. Pedro Aralux se encontra nas proximidades, é necessário a gente fazer. E ele fez um trabalho importantíssimo, ele citou aí a questão das homenagens, quando a gente vai homenagear uma pessoa assim, para testar um esclarecimento de algo que a pessoa prestou, um reconhecimento. E aí ele falou muito bem aí, eu estava até falando alguma coisa, o assunto entrou aleatoriamente, mas na sequência o primeiro, parece que um verso, não sei se foi em som dele, mas aí ele declamou em cima do tema que nós estávamos praticamente desenvolvendo. Assim, de momento, que é essa questão, Pedro, da gente fazer o reconhecimento com a pessoa, depois que ela abre a bandeira, que negócio, mas eu vou dar um lugar dessa bandeira com a vida, que eu acho que a coisa é mais, depois levanta também, depois que morre, mas eu acho que é aquela forma de rever algo com o coração batendo, eu acho que praticamente é mais, vamos ouvir dizer, fundamentada. É assim que a gente tem que parar um pouco para respirar, porque são coisas que mexem muito com o sentimentalismo. Justamente, eu inclusive... Pedro, agora pode se aproximar, Pedro, para dar uma... Eu já falei... Você é um artista também da terra, da região, Pedro Araújo, ainda teve até com você fazendo alguns vídeos aqui. Já falei a você e continuo com a minha opinião firmada. Fica à vontade, Pedro Araújo com a gente. O dom mais importante, mais bonito que a natureza fez, deixou, que Deus fez no homem, foi exatamente entregar a ele um dom mental tão brilhante como é de um poeta. Que todo mundo pode fazer o seu trabalho lá no seu escritório, fora, lá no seu quarto, aonde for, escrever, tudo que é de coisa bonita, poesia bonita. Mas fazer aquilo que o poeta repetista faz, ninguém soube fazer ainda, a não ser o próprio poeta que tem o dom que Deus entregou para ele. E ontem eu estava conversando no canal de um amigo nosso, e eu falei e ele, inclusive, quis divulgar bastante essa situação, porque houve, no passado, muita discussão sobre o profissionalismo do violeiro. E terminou morrendo assim, ninguém, o congresso não aceitou. Isso é uma matéria com afiabilidade. Não houve a lei que criasse a profissão do poeta violeiro. Não, o poeta violeiro não é profissional, não é profissão. Ele não pode, por exemplo, se aposentar como violeiro, o INSS não aceita ele contribuir como violeiro, ele tem que contribuir como agricultor e estar na área da agricultura no lugar de estar na área que é importante da poesia. Na realidade, que poderia ser um poe muito importante. Exatamente, era importante, inclusive o cidadão lá chamou a atenção da Ministra da Cultura e não sei o que mais, porque realmente é injusto, é injusto. O poeta violeiro devia ser um profissional, de fato tem tantos e tantos que viveram e os cristãos vivos vivem somente da viola e do repente. Mas é uma arte que poderia ter reconhecido como profissional. Ah, vai entender. Muito bem, foi, eu acho que seria chegar a algum ponto aí futuramente. Mas assim, como o auge da profissão da viola é uma tradição muito forte, talvez alguém veja na matéria. Exato, justamente. A gente pode colocar um ponto final, sempre. Pode precisar refazer alguma coisa. Então Pedro, foi uma satisfação ter aqui também a sua palavra. Essa colocação aí que você fez, essa matéria desse assunto, é importante, foi de grande importância. Obrigado. Porque, é porque, Pedro, é como você me citou aí mesmo, é bem merecido, né? É uma tradição cultural forte. Se for analisar, não só a nível local, mas assim, o estado do país, os congressos, as apresentações culturais, sempre tem a poesia, o repente, o artista, o músico, a composição do artista. Quando eu digo a composição, aí eu vou ao praia da música, da poesia, do repente, eu vou fazer logo a abrangência a todas as artes. Porque deveria ter mesmo esse foco mesmo na... Com certeza. Legal, né? Legal, legalizado a produção. Era para ser legalizado, mas não fui. Pedro, muito obrigado. Vamos agora continuar com o nosso amigo Lafayette Weiss. E tem alguma coisa, Pedro, a falar ainda? Não, não, não. Então, agradecemos aí. Mais uma vez. Isso agora, vou Pedro, depois a gente vai ver que esse artista da terra tem que cantar um pouquinho para nós, né? Agradeço também. Tem que cantar um pouquinho para nós, Pedro. Vamos encerrar a carreira assim, sem apresentar o público, né? Eu, no momento, estou de férias, mas... Ah, está de férias. Quando eu sair de férias... Quer dizer que o artista não tem profissão e está de férias, né? É, porque a minha férias sem dar sou eu mesmo. É certo. Não tem de governo, não tem ninguém de governo. Ah, acelera, está correto. Pode ser o seu direito. Lafayette Weiss, continua aí reclamando... Eu vou reclamar o seu dedo que você aprendeu. Muito bem. Não é mesmo. É do poeta, do Salvador José Filho. Sempre poeta, escritor da Cidade da Pedra. Foi poeta, foi perfeito na cidade, muito conhecido. Aí o somente é titulado Último Desejo. Aí diz... Quando eu, cansado, triste caminheiro, chegar da vida ao tempo desejado, Quero que tu, arcanjo e idolatrado, presenciais o teu suspiro de arredo. Nem que o doutor mais sábio e verdadeiro minha morte afinal tenha testado. Mas peço que não me enterre sem dia primeiro. Venha contigo e te deixe ao meu lado. Chega no túmulo ao me mortuar o leito. Coloca tua mão sobre o meu peito e escuta o seu pulsar doce e beldade. E se o coração não bater-me nessa hora, manda levar minha cova sem demora. Estou morto, estou morto de verdade. Aí continua... Vai mais, hein? Aí... Ui! Contou o Anacelinho. O teu sorriso me encanta. O teu olhar me ilumina. O teu abraço me prende. O teus beijos me alucina. O teu aroma me embriaga. E o teu amor me domina. Está terminado sobre o São João. Muito bem. Estamos na época do São João, né? O sertão é mais animado. Em época de São João. Tem canjica, milhaçada, samba de coco e baião. Bimpida em cima da mesa. E muitas fogueiras acesas, espalhadas pelo sertão. O Lafayette foi... Olha... Eu quero só parabenizar o seu trabalho. Como eu já falei, não é um trabalho local. É um trabalho extensivo para todas as regiões. É arte, é poesia, é criatividade. De repente, você tem feito um trabalho exemplar. E que... Acho que não sei da sua conversa. Acho que não teve aquele reconhecimento. Até que deveria ter tido. Porque... Assim... Mas desejo que a parte de Deus tenha aqui no nosso canal. Nosso canal está à disposição. E esse reconhecimento que a gente faz. Porque quando eu vejo assim... Eu também participei das artes. Eu percebi também o que você estava falando. Eu passei por alguns processos, né? Para a minha vida. Que muitas vezes é... Há o ir em reconhecimento. Há o ir em reconhecimento. Porque há o lugar do reconhecimento. Às vezes precisa a gente... É uma coisa que a gente não gosta de passar. Mas, infelizmente, faz parte. E a gente também não pode se prontificar quanto a isso. É com as correções. Enquanto o coração bate, a gente pode fazer uma certa diferença. Mas, só fazendo aqui um... Uma colocação quanto a questão que nós deixamos assim... Que eu deixei lá na descrição do canal. Um pix. Se a pessoa quiser falar... Acho que tem lá a chave de pix. E se você quiser... Dar uma força aqui ao nosso trabalho. Esse trabalho vai continuar. Se Deus quiser. Primeiro com Deus na frente. Eu só faço as coisas com Deus na frente. E eu só tenho fé quando a gente fala em Jesus. Se quiser, nós vamos conseguir. Vamos resolver com... Honestidade. Com trabalho. Com compromisso. Com responsabilidade. E é isso que o leve sempre à frente. E o trabalho vai continuar com os artistas. Em outras programações também. Porque nós... Assim a vida continua. E a gente... Quer dar Deus. Que nos ilumine. A todos. E isso a gente... Busca sempre criar e representar o que pode. Então... Mas se você tiver... Você que está sempre acompanha. Que curte. Se puder dar uma força a gente. A gente agradece. E quando eu falo isso. É porque a gente vai precisar se deslocar para lugares. E... Infelizmente... Depende de alguns custos. E... E esses custos não é fácil também... Manter, né? No canal onde a gente também... Não aderiu assim... A questão dos assinadores ainda. E isso tem todo um processo. A coisa que não é muito fácil também. Para a gente se estabelecer. E conseguir financeiramente. A condição de se destacar. Por exemplo. Para a gente estar aqui. Mas a gente precisa gravar. Se precisar. Gravar uma matéria... A mil quilômetros de distância. Por exemplo. Esse recurso. Enquanto chega o recurso. A gente aguarda. Para ver. Né? Lafayette. Ele é uma pessoa que já viajou muito. É... Na nossa região todinha. Ele é muito conhecido. Por isso que eu digo. É um artista de renome. Quando eu falo de renome. Eu falo com a questão de consciência. E eu falo com... De lideração. De liderança também. Porque ele... Ele... Representa muito mesmo. Aqui. A cultura da... Da viola. Como eu já. Praticamente. Mencionei aqui. Na cidade de Venturosa. Na cidade da Pedra. Lá. Ele também. Teve um grande tempo. Fazendo seus trabalhos de viola. Viajando no interior. Aqui. Do nosso estado de Pertambuco. E o nome. Ou seja. Alguns trabalhos também. São levados a uma... Uma grande parte também. Do Brasil. Através de redes sociais. Do Soares. Se a gente... Não é mais. Eu quero deixar lá. Feito aqui o reconhecimento. Do meu canal. Da minha parte mesmo. Van Aldo Soares. Que é deixar registrado. Também em nome do nosso amigo ali. Que está ali. Acompanhando. A técnica. O pãozinho. Que sempre é. É. Procura. Desse apoio das imagens. Né. E. Eu gosto de falar do nome dele. Porque. Ele também tem uma responsabilidade. Uma pessoa que. Busca. Assim. O que ele faz. É sempre. Para crescer. Para acrescer. Sempre. Crescer. Para fazer. Soma. É. Dos nossos trabalhos. Então. Eu quero. Já deixar. É. Frisar. Somente. Esse reconhecimento. Que você tem feito. Quer dizer que. Os meus parabéns. Nunca vai te deixar de receber. Muito obrigado. E. Peço desculpa. Ao povo. Do seu canal. Se acaso. Eu não agradei. Meus versos. Mais especial. Não tem português. Com preto. Porque. Eu sou. Um alfabeto. Nascido. Na zona rural. É. Mas. Então. Muito obrigado. Mas. É. É. Eu quero também. É. Finalizar. Agradecendo. É. Quero agradecer. Também. A todos. Que acompanham. O nosso canal. Por os compartilhamentos. Também. Você que deixa. Sua curtida. Você que manda. Também. Para os seus familiares. E amigos. Agradecer. Também. Ou seja. Ao Lafayette. E também. Mandar aqui. Um abraço. A toda a família. Do Lafayette Vaz. O Lafayette. Que está lá. Na. TV. Asa Branca. Repórter. Toda a equipe. Da TV Asa Branca. Esse abraço. Aqui no final. E. Dizer aí. Também. Podem. Compartilhar. Os seus grupos. As pessoas. Mostrando. O seu trabalho. E a gente. Sempre. Aqui. De pé. Procurando. Fazer. Cada vez mais. Acontecer. Em nosso canal. Então. Vanaldo. Diversidade. É o nosso canal. Aqui no YouTube. Obrigado. Breve. A gente. Se encontra por aqui. Fiquem com Deus. E até breve. Pessoal. Grande. Repetista. Valeu. Minha mágica. Se encontra por aqui. no bebê. Boa. Analisade. Também. Ouviém. Clim.